é muito discutível não discutível e a ideia é que nós temos que levar as escolas lá na nossa comunidade a bateria 10 e aí o terreno tem as is e também tem essa bateria o assistente vai correr só com esse aqui lá mesmo nas trincheiras usou essas máquinas a um nosso colega que já é falecido ficou cinco dias ou mais de cinco dias no terreno ficou lá no coisa ficou lá nas trincheiras eu estava na terceira região do que o comunidade do é muito chico é muito chico não é terceira e aí e aí e aí e aí e aí e aí É um lado? É sim. O que é isso? Eles trouxeram o seu material, o material de coletões, e esse espaço está aí. Agora, vamos supor, tem a abertura, a probabilidade, se alguém gostar aqui de um produto, falar com o expositor e fazer a compra, tem certeza que a independente comercial tem. Mas aqui a exposição, o produto da exposição é esta, é uma delas. Esse mamba aqui só está aqui para ver como é que se usa. Mas é bom, fica mesmo com o produto lá. Quando chega, por exemplo, se você chega em casa, dá um exemplo, tira o copo, entrega o visitante. Por exemplo, quando você está em casa, pode tirar uma garrafa, serve o visitante para dar um bom exemplo. Não sei se você me entendeu. Sim, só que o nosso patrocinador não aumentou mais. Não, não. Mas agora, este aqui, por exemplo, é para ser usado onde? Num bar, ou numa marquise. Pode ser em casa? Sim, numa marquise. Sim, pode fazer. A gente quer no mini bar, né? E isso também é só um tipo para clara. E a oficina onde é que é? A oficina, estamos aqui mesmo no nosso município. Distrito? No nosso distrito. Sim, está lá. Sim, está lá. De que lado? Sim. Do Asa Branca. Do Asa Branca? Porque está aqui do Centro Profissional? Sim, nesse lado do Asa Branca, ali é o Centro Profissional. Já temos lá o nosso ATV. Está junto ao mercado do Asa Branca mesmo? Sim, sim, sim. Mas tem que explicar bem, se nós quisermos ir e chegar lá. Não, é só o fone. Explica já agora, se eu quiser ir lá agora. Tem que dar endereço bem ao seu administrador. Ou vai mesmo só assim, depois vai direi. Estão cadastrados. Estão cadastrados. Estão cadastrados para dizer uma ficha onde eles prestaram todos os dados. Conhece na roda dos candidatos? Não? Está saindo há pouco tempo. Sim, estou aqui há oito anos só. Estes aqui são os meus que estão lá no nosso ator também. Isso. Caçolhos? Já. Ok. Estes são os meus que estão lá. Estão a aprender. Sim, estão a melhorar só os traços na pintura. Ele, por exemplo, já pinta muito bem, já faz murais. E ele quer ser especialista em paisagem. Sabe o que é que às vezes faz? Há muito bons quadros feitos pelos nossos artistas. Aqui, por exemplo, junto ao Pedonálo, tem ficado um que faz aí um... O que é que eu gosto muito. Sim. O que às vezes me faz eu pessoalmente não comprar é o acabamento. Está vendo? O final, né? E assim, por exemplo, a estrutura, né? A moldura. Sim. E às vezes o problema está aí. Não acabamento. A imagem, assim, diretamente está bem. Mas do ponto de vista de acabamento, molduras e tal. É porque às vezes nós trabalhamos com o intuito só de... Para essa parte. Porque o cliente depois vai comprar a moldura. Aham. Essa parte que entra por detrás da moldura. A moldura fica só já aqui à frente. Por isso que se faz assim o cachilho e o companho. Aham. Aham. Isso é uma boa ideia. Como é? A estrutura? Tivela? Tivela. Sim. Como é? Você é que faz assim mesmo? Sim, senhor. Ex-doutinho do Cazenga? É... Estou convicado. Hã? Mas vive, está no Cazenga? Não, moro no Morro Bento. No Morro Bento? Sim. Nós aqui temos uns que tivemos, uns com todos. Paixão Delgado. Já ouvi falar dele? Aqui no Cazenga. Faleceu este ano mesmo. É. Paixão Delgado fez... Está vendo aquela estátua do caminhonista? Aí na... Na FTU. Sim, sim. Veio. Está vendo a estátua? É o que fez aquela estátua aqui do Cazenga? É. É. E então tu é que fizeste isso? Sim, sim, sim. Quanto tempo levou para fazer este tempo? Bom, como aqui não se refere tão somente a aspectos técnicos da minha imaginação. Certo. A obra começa desde o momento em que eu começo a sonhar. Exatamente. Então logo eu não consigo determinar quanto tempo. Só uma questão. Na parte que quando estavas imaginando e a fazer esta parte. Sim. O que é que te vinha dessa? Porque também há aqui um que te chama a atenção. Aham, aham, aham. Aí para mim, eu estou compreendo um problema de saúde. Eu compreendo assim, é porque a arte tem uma perspectiva da ambiguidade em termos interpretativos. Você colocou aí, você fez a tua imaginação, tens a sua leitura, mas quem lê a arte, quem observa a arte, está aberto para fazer também as suas interpretações. E eu logo que vi esta imagem, a primeira ideia que me veio foi a transmissão da ideia de que há um problema de saúde, sobretudo do Parque das Mulheres, que é a questão do cancro, cancro da mama. Não é aí onde você viajou? Claro, essa é a ideia do seu administrador. Muito obrigado. Bom, quando eu vou fazer a obra, ela é intitulada matrimônio informal. Ok. Matrimônio informal por quê? Exatamente. Aham, não, não, não. Como se sabe, na região sul do país, no interior do país, as pessoas vivem em Alpê, em Cubatas. Sim, sim, sim. Em Cubatas, onde criam suas galinhas, são pasturistas de gado, bovinos, agricultura, e são felizes. Mas agora há uma problemática em que eles saem dessa zona de conforto e vão para as grandes cidades. Exatamente. E isso aqui, de facto, para mim, entristece muito. Então, logo já não se... Porque o estrangeiro, quando vem aqui, em Angola, ele não quer ver prédio, não lhe interessa. O país dele está melhor organizado que nós. Então, agora, essa história saem das cidades, vem até... Saem das aldeias, vem até as cidades, logo há uma destruturação. Há um novo modelo de vida. Começam a pedir dinheiro, muitas delas até são violentadas, isso deve-se dizer. Perdem a sua identidade cultural. E então, tem que se ver. Não há necessidade dessas pessoas saírem das suas terras em Natal para começar a empurrar carro de mão. Então, temos que tirar... Isso é discutível. Sim, sim, sim. Se calhar lá tem... Há serviços que eles também precisam e que lá não têm. Está vendo? Há dificuldade, por exemplo, de acesso, não só aos serviços, mas, por exemplo, a alimentos mesmo que eles cultivem. Há outros produtos que devem ser suportados com aquilo que eles cultivam. Sim, sim. E se não tem... Hoje também muitos deles, mesmo que estejam lá nas aldeias, mas já têm a noção, por exemplo, dos mais velhos que eu passei, eu não estudei, como o filho tem que estudar. E na aldeia não tem escola. Não tem escola. Qual é a alternativa? Eu tenho que... Sim. Se o Estado não está a colocar a escola aí, eu vou ao encontro da escola. Pelo menos só para garantir a escola ao meu filho. Sim, sim. Então... Aqui é muito discutível. É muito discutível, sim. Não. Discutível e a ideia é que nós temos que levar as escolas lá na nossa comunidade. Sim, sim. Em vez de dizer que é para não verem, não. Levamos lá os serviços, levamos lá as escolas para aqui. Mas eu quero... O que é que aconteceu aqui? Aqui está bom, está completo. E aqui, o que é que aconteceu? Bom, dizer que a obra já estava aí, eu só fui à busca. É um fenômeno natural. Sim. Está bem. Então a obra já estava, eu só fui à busca. É um fenômeno natural. Sim, um fenômeno natural. Sim. Tá bem. Tu é que fizeste aqui? Não, não, não. Só estamos somente de escultura aqui. E aqui? Aqui. A sua parte é mesmo só escultura? Escultura, escultura, escultura. Sim. É o seu trabalho? Sim. Essa foi utilizada por um artista internacional da qual ela recebeu o seu empresário. A violência anulada, mas eu esperei que não é só em Angola, então eu quis casar Europa e África, então eu apresentei Angola, África e Portugal, Europa. E meti esse semblante porque as mulheres algumas sofrem calada no glário, aqui está a porta da chave de estreitar, é sacrificada, ali na rua também bate, mas é lá sobre calada porque não pode denunciar, vai perder o lar, essa coisa então, esse semblante, feminismo africano, feminismo europeu. São poucos que mandam no WhatsApp, e eu consigo fazer em uma hora, e depois posso mandar para o cliente, sim, por isso mesmo. Como a vida, você comanda, depois essa estrutura eu posso colocar em uma outra moldura. Sim, sim, aquela, esse o marxineiro, o marxineiro sabe como fazer, quando é só lá encaixar, uma moldura de vidro. Conheces o marxineiro que faz isso? Conheço, conheço. Então? Como é que você não conhece a rua dos canjeis? Conheço no ringue? Na moagem, na rua da moagem. Da moagem conhece? Então, como é? Essa aqui eu só quis mostrar a beleza de África, mas mostrar o que o nosso povo faz. A mulher, na aldeia, a barra e cata água, os homens vão à caça e defendem também a nossa aldeia. E a nossa aldeia está aqui espelhada, mostrando a beleza dos nossos parques. Se aparecer um cliente e disseram, eu gostei disso, eu posso comprar, é possível haver uma negociação para o cliente levar? Sim, mas é só que esse já está praticamente vendido para a administração. Pela administração municipal? Na área da cultura, sim. Pediram... Paga, como é que está você? Está a comprar os mamus, está a avisar? Isso é o que nós precisamos. Mas está bem, ainda podemos coordenar. Conheço o sítio já, né? Conheço, sim, senhor. E agora essa parte também, essa parte do envio do WhatsApp, fazer normalmente. É só enviar no WhatsApp. Mesmo aqui, se der a foto agora, entrar, eu posso desenhar já uns... A lápis posso fazer 40 minutos. Você está nervoso? Não, está aí, está aí. Vamos lá. São do grupo. São do grupo. Antes não estiveste na reunião. Não, não me convocaram, não me chamaram. Você não fez a formação? Não. Não fiz, não. Não fiz, está aqui a minha colega, as minhas colegas. Nenhuma de vocês teve na formação? Na semana passada? Não, não estivemos. De criação de cooperativas? Não, não estivemos. Não fomos convocados. Nós teríamos agradecido muito. Teremos agradecido. Se nos convidassem para as próximas... Vocês estão de longe ainda, né? Sim, vivemos aqui no Cadeira. Nosso ateliê é aqui. É aqui. Vocês fazem exposição sempre aqui? Não, em outros locais, quando somos convidados. Nós somos convidados. Por quê? Também gostaríamos... Também gostaríamos dessa... Não. Não, não é fio atento. Também gostaríamos dessa... É apoio. Precisamos de materiais para podermos formar outros jovens. Não, não é fio atento. Vocês fizeram a formação, não? Sim, sim. Somos a comissão instaladora. Sim, sim. Vão na reunião? Sim. Ok. A quem? Esse é o grupo da... Da Sabina. Da Sabina, sim. Veio, está lá na formação. Da da formação. Ah, ok. Sim, sim. Então, aqui... É o resultado da vossa... Nosso trabalho. Do vosso trabalho. Sim. Aquela é o quê? Avental. É uma avental. Pato. Quando nós começamos a revitalizar o carnaval, a indomentária não é para ir mandar fazer na Vila Alice, porque mandar fazer lá na Samba, não. É aqui. E ele não pode ir longe. E ele fica em casa. E ele fica em casa. Acabei de ficar, então vamos começar a mandar ela fazer a indomentária no carnaval. Hum, boa tarde. Boa tarde. Vocês produzem ou fazem? Produzem. Não fazem? Nós produzimos. Produzimos muito mais do que fazer. Ah, é? Já. E o que é que vocês fazem? Qual é a vossa área? Confeitaria. Confeitaria, panificação? Panificação está na nossa área de formação. Além de produzir. Qual é o nome da vossa... Faveira Queix. Ateliê Faveira Queix. Onde é que fica? Então, nós não temos um espaço assim... Quer dizer... É na nossa... Nós trabalhamos na nossa casa. É mesmo? Onde é que fica? Não fica nas imediações do Espoca. O Espoca? Sim. Na rua do Espoca? Não. Ou passa o Espoca? Não passa antes do Espoca. Antes do Espoca? Sim, sim, sim. À direita ou à esquerda? À esquerda. À direita. Um pouquinho depois daquele quintalão, quem entra para aquela... Sim, sim. Há um quintalão aí, que agora pedaram. Sim, sim. Mais ou menos. Sim, sim. Sim, sim. Na tela que está lá, não é? Ah, estamos a trabalhar para... Já dizendo, Paulo, é para o passo para o Adelão Palomar. Eu não faço a igrejação do Espoca. Hã? Eu não faço parte do Espoca. Sim, não faço a igrejação do Espoca. A cultura é fazer tudo dentro do Espoca. Amém. Amém. É. Obrigada. Está dentro da UNAP. Exato. A UNAP congrega várias associações de artes plásticos. E a senhora é artista? Eu também é artista. Oficial? A senhora é produtiva? Eu sou artista do HW. Também membro da UNAP. Essa parte aqui está tipo é da Caminho. Não é. O título dessa obra é Biblioteca. Biblioteca. Mas eu queria ver uma obra feita por si. Não está aqui. Infelizmente ainda não temos cá obras minhas. Mas amanhã também. Mas também assim não. Depois diz-se que a arte não se explica. Observe-se. Não. Tu também? És do Cazenho? É. É o Sobro Cazenho e completamente Kimakesa. No lado Kimakesa. De que lado do Kimakesa? É do Sonef. É do Sonef? Sim. É angolano? Sim, sim. Conhece o Tijão Ebro? Mas já ouvi falar muito longe. Aqui é... Temos um cachorro. Você está fazendo hambúrguer? Sim. Ultimamente disse que tem que ter muito cuidado com a saúde, com os produtos conservados, com gordura e tal. Qual é a vossa preocupação, a vossa proposta do ponto de vista nutricional para diminuírem as tendências desses alimentos que têm sido desencorajados. Está aqui, veja, está vendo? Esse mamo já é gordura. Agora mete lá mais o óleo, outra gordura. E é isso que, do ponto de vista dos especialistas em saúde, nos dizem que temos que evitar. Mas é isso que está aqui. Se tiver fome, pensa ainda se vai fazer barulho, mas eu não como. Eu como. Agora, vocês têm algumas propostas em relação a essas preocupações? Eu, no meu caso, quando é para fazer hambúrguer, não utilizo o óleo. Utilizo a cerveja. Açúcar? A cerveja tem açúcar? Tem. Pode falar, pode falar. No meu caso, eu sou cozinheiro de formação e de profissão também. Geralmente nós temos cozinhado mais com azeite. É um óleo saturado. Não tem muita gordura. Mas hoje você não está cozinhando com azeite. Não compreendo. Hoje você não está cozinhando com azeite. Eu pelo menos estou. Eu pelo menos estou. Tá. Sim. Mas o projeto é o mesmo. Não. Ah. Tu vives onde? Eu vivo no... Na Maianga. Vives na Maianga? Sim. Propriamente na América Direita. Maianga da América Direita. Morro bem aqui, né? Sim. Morro bem. Está bem. O que é que estás a colocar? É... É tão amorosa, tão amorosa que vieste dar de comer os do casinho. Sim. Nós agradecemos. É para dar aquela pitada aí. Sim. É para dar uma gostosa. Amigo. Sim, senhor. Aqui. Mas você já está a trabalhar assim, na perspectiva de teres uma... uma empresa mesmo. Já? Começa a trabalhar nisso. É a minha amiga. É fácil. Às vezes pensamos que é difícil. Não. Você vai só lá junto da administração. Não. Eu faço hambúrguer. Quero fazer uma cozinha maior um dia. E eu quero saber o que é que passa para legalizar a minha atividade. Para ter uma ideia. Vamos ter uma ideia. Está bem. Para ter uma ideia. É. Ah, e aqui... Mais vezes aqui é a representação de uma empresa? Não. Isso... É um projeto seu? Sim, é um projeto. É esse daqui do casinho? Sim, é o seu do casinho. De onde? É Vila Flá. É Vila Flá. É Vila Flá. Aqui atrás. Não dá silva? Sim, dá silva. Sim. É de silva. Sim. É de silva. É de silva. Insizing. É um problemão. No, no no naimo sé. É da oujeira espinha com depräção em passei na minha atividade? É sense. É sensível aqui. É da todo issoemer. Em nossa saúde em casa na minha atividade. Em nossa saúde em toda época. É coisa boa. A CIDADE NO BRASIL